O início da década passada foi um período mega estranho, até ruim para a série Ace Combat, onde várias coisas estranhas estavam sendo lançadas com o nome da série como vimos até agora. Começando pelo Assault Horizon, que pelo menos de um lado quebrou a exclusividade da série, portando o jogo também para o Playstation 3 e o PC, mas acabou sendo um jogo que tentou agradar um público que odeia esse tipo de jogo. Tivemos também o remake de Ace Combat 2 para o Nintendo 3DS, que por mais que seja um jogo até divertidinho, é algo que não consegue carregar a alma do jogo original de Playstation 1. Um jogo de fliperama que o Mad Storm, que a Nanko mal divulgou entre o povo e simplesmente continua sendo algo bem obscuro até o lançamento desse vídeo. E o último caso ainda mais bizarro é de um jogo para celulares antigos, não estou falando de Android e iPhones, mas para celulares Javas, que vai ser o tema desse vídeo. O tal do Ace Combat Northern Wings, Outro jogo que até hoje eu não entendi qual era o objetivo dele ter sido lançado, e que também quase ninguém fala. E será que teremos outro desastre a caminho, igual a gente viu até agora, ou será que vai ser algo até divertidinho, como o Mad Storm da vida? Ace Combat Northern Wings foi originalmente lançado para celulares Java em 2011, mas em compensação quase não se teve divulgação nem por aí, coisa que eu falo um pouco mais pra frente. Ele, assim como o Advance, não segue a gameplay tradicional da série, mas diferente da atrocidade que vocês viram que é o Advance, ele é um joguinho de nave, ou Jump, que o povo gosta de chamar. Jump são aqueles jogos de nave onde temos que ir desviando de vários tiros enquanto enfrentamos inimigos de todos os lados. Os exemplos mais famosos desse tipo de jogo são Raiden, Don't Opat, ou até mesmo algumas diferenças, como temos na série Gradius, ou até mesmo o que é o mais popular, que são os jogos da série Toho. O que eu achei estranho do jogo ser lançado para celulares com Java nunca foi explicada. Eu não sei como que era a situação desse tipo de celular no exterior, pois era que até onde me lembra era até misturado. Muitas pessoas saindo usavam aqueles celulares com tecladinhos e tals, mas outras já partiam para o celular touch, como os iPhones e Androids da vida. Inclusive essa review aqui eu não vou estar jogando no celular original, mas sim em um emulador, pois cara, meu único contato com os jogos que operavam de graça os jogos de celular eram jogos como aquele da Cobrinha e o Space Impact. Inclusive eu não sou um cara que manja assim tanto de jogos celulares antigos. Bem, infelizmente esse Combat Northern Wings não tem uma aba de desenvolvimento, então nesse vídeo eu vou fazer algo meio diferente do padrão. Eu vou misturar logo a gameplay do jogo, já que vai ser praticamente minha primeira vez erando, e vou comentando sobre a história e as coisas do jogo. Vai ser um jogo bem diferente do normal, como vocês já puderam ver. Aí lá no final eu conto até um pouco dessa historinha aí, de por que ele não foi divulgado e dou uma análise mais no geral também. Quando começamos o jogo aqui, vemos que ele faz uma pergunta meio maluca. Eu não sei se para o pessoal que já jogava jogo de celular isso já era comum, mas você quer jogar o jogo só ouvindo a música, só os efeitos sonoros ou tudo desligado? Basicamente o jogo ele não tem a mistura de áudio e dos efeitos sonoros. Além que vemos a escolha de linguagem, como sempre, e também nada do português, né? Aqui no vídeo eu já selecionei, mas tinha tipo espanhol, russo, chinês, etc. Então nós chegamos aqui para vermos a primeira missão, o que é logo uma missão de treino. Nós podemos talvez selecionar a segunda missão, que seria basicamente a primeira. A missão de treino nós começamos alguns meses após a queda dos meteoros de Ulysses. Nós agora somos partes do reino de Northern Divac. Estamos em um treino para se tornarmos o líder do esquadrão Grendel. O esquadrão secreto ao qual irá influenciar guerras para a segurança do país para protegê-lo. Tá, isso é estranho, pacas. Pois esse combat sempre foi um jogo, a partir do 3, onde o tema era como a guerra nunca era uma solução. E sempre estamos no meio dessa zona toda. Só pegar, inclusive, até no próprio Air Combat, nesse Combat 2, que nós acabamos nos envolvendo no meio dessa briga. Mas que logo no caminho a gente começa de uma maneira a dar a vitória para a nação ou a corporação que estamos. Bem, depois disso nós escolhemos o nosso caça. E caramba, bicho, olha ali um J-20 disfarçado. O interessante desse jogo é que para nós desbloquearmos cada caça, além dos créditos, nós precisamos alcançar uma certa quantidade de estrelas para ter ele. Então começamos aqui com esse totalmente não é um Gripen. E caralho, bicho, que cara é essa? Esse maluco tem cara de mod... Hum, eu sei que você está fazendo videozinhos de anime de garotinhas fofinhas no Capofo do Nelo, né? E vimos o tutorial aí, cara. O controle desse jogo, ele é até interessante, mas ele tem alguns atrasos. Mas nada tipo, oh meu Deus do céu, pode até chegar a atrapalhar. E vendo aqui também pela primeira menção, ele aparenta ser até bem fácil, viu? O mais engraçado é que ele copiou um pouco da ideia do ASM, do Assault Horizon. Pois são os terrestres, você tem que voar baixo para conseguir atacar eles. É uma sessão de voo até também onde você tem que fazer isso. Pelo menos mostra onde que fica, que você tem que tomar cuidado para bater. E o legal dessa parte é que quando você chama os dois, elas vão te ajudar também. Não vou ser se terminamos a primeira missão e, cara, o jogo pelo visto pode ser até melhor que o Ativance, viu? Inclusive, outras coisas que dá para notar é que os mísseis, assim como os outros jogos da Serenity Combat, só vão assim que você tem uma trava completa. Mas músicas em compensação também não possuem loops. Então chegamos na segunda missão, que é a... peraí, Erússia? Caramba, vimos o início da briga que deu origem ao Ace Qua? Ah, pera, vou cortar tudo aqui e já estraga a festa. Esse jogo não é canônico, viu? Nós passamos por vários dos eventos dos outros jogos, mas ele não é canônico na linha do tempo de Strange Reel. Mais pra frente, vocês vão entender. Nessa missão, não é nada de demais. Aparentemente, temos que impedir que Erússia derrube um helicóptero com refugiados. Aí começamos, sabe, sem uma ravina. E caramba, a música da missão me lembra algo que viríamos em um tom roll da vida, hein? E pra então, seus inimigos genéricos, literalmente agora todo mundo te joga missão. Eu notei que às vezes o controle acaba te lascando quando você vai pra parte pra valer na gameplay. Te travando às vezes e até fazendo você tomar missão sem querer depois de um tempo. E depois, no final da missão, você enfrenta esse clone bizarro de B1 aqui, que tá sendo escoltado por dois F-14 e se recarrega a sua gasolina. No caso, rebastece. Aí você nota que... Uai, cadê o helicóptero que falaram que a gente tinha que proteger? E o resultado? Só tem um... Ah, a missão completa! E você vai pro horizonte. Tá virando as missões da divência? Agora é? E além disso, essa missão mostra que sim, os inimigos podem usar contramedidas contra você. E assim que terminamos ela, ganhamos três estrelas se completarmos tudo. Bem naquela pegada de jogo de celular atual. Tá, de novo, vamos proteger um transporte de refugiados de Eruzia. Aí eu não entendi direito. Eruzia quer abater aeronave de refugiados para esconder a recusa de ajuda? Isso não faz o menor sentido, pois caramba, todo mundo vai saber que vocês mataram civis refugiados! Ah, esqueça a lógica disso, vai. Vamos lá de novo. Com sempre, exceção de jogo de navinha. Mas dessa vez, vem ainda mais inimigos. Encontramos de novo o B.U. que não é o B.U. Mas aí, no final... Uai, um inimigo gigante que quer destruir nossa frota? Mas não era pra gente proteger o maluco lá? Ah, esquece. Os caras não têm não seguido o roteiro. E caramba, essa navizona é mais futurista que os aviões de AC Combat 3, bicho. Destruímos ela e passamos. Inclusive, o legal é que cada missão pra conseguir as estrelas, os itens mudam. Eita, agora é a missão Narten Eye do AC Combat 4? Mas lembram-se do que eu falei sobre isso, não ser cano? Então, se vocês se lembram lá no AC Combat 4, nessa missão, o Mobius e o resto da galera estão sozinhos. Não tem mais ninguém ajudando lá a gente no meio. E outra, ir ajudar diretamente não seria praticamente entregar que vocês existem? Ah, esquece. Esse jogo realmente não tem lógica. Chegamos no hangar para pegar nossa novice aeronave e dá pra ocupar nossa caça. Legal. Então, vamos começar a missão. E caramba, de novo os caras falando. Ai, vemos bem. Eu achava que finalmente ia fazer algo que se relacionasse algo. Mas parece que até equipe do roteiro e equipe de design de jogo nem se fomos falando, né? Detonamos todo mundo de novo. Morremos pra Dedell. E de novo abatemos o bombardeiro aleatório. E no final, vemos que o objetivo era... Impedir o bombardeiro? Que? Oh, 2010. Os efeitos Chase Combat 5. E pelo visto, essa missão seria a front line? Nordevina que aqui é dito que ajudou Ouse a construir o Archbird. Outra prova que esse jogo nem é pra se levar a sério. Vamos lembrar que nos efeitos Chase Combat 5 é dito que foi Ouse e Yuktobania que fizeram o Archbird. Não essa nação. E pra quem vira agora, pode vir se perguntando, mas tipo... Mas Nelo, os efeitos do jogo são paralelos. Pode sim ser canônico. E pelo ai, não podemos escolher a Aeroná... Peraí, tamo controlando o Archbird? E respondendo a pergunta? Não. Muitas das coisas que vocês vão ver mais pra frente e vão ver que se contradizem muito com o que tá acontecendo. E que merda de controle é esse? Sério, não pode até parecer até que o rei fazendo esse vídeo eu fique indignado. O laser, ele tava atirando quando você bem entendia. E o pior é que nessa missão você tem que conseguir uma pontuação incensível antes do tempo acabar. Além que o controle é muito estranho também, porque ele fica se movendo pra frente e pro lado e você não tem controle dele. E o mais engraçado é que de novo, estamos sem uma missão nada a ver. E isso voltando até com o que eu falei agora. Agora, se vocês se lembram, lá na Frontline, quem tá controlando o tiro do Archbird e o sistema no geral dele, antes dos Grêmio sequestrarem, era um cara com o continúmero de Blue Hound. Não o tal do Grêmio The One. E o laser dele, por mais que tenha sido só usado contra o Steve X, é que vai ser uma limpa em algo que a gente daria de conta de boa... Nesse 5, tipo uns 4 lá, conseguiu destruir esse todo mundo de boa. E na boa, até agora, mesmo refazendo isso daqui, mesmo dando essa improvisada aqui no roteiro, ela é a missão, a pior missão do jogo. Eu não tô zoando. Tá, depois dessa, vimos que o Archbird foi sabotado e tals. Igual a gente vê lá nos eventos desse Combat 5. Mas é dito que o Esquadrão War Dog está em uma missão secreta... Ah, mas eles ainda não viraram Rascreens nesse período, e nem lembro de não ter nenhuma missão secreta nesse período. E nem tivemos também... Ah, pra que a gente tá tentando discutir com a lógica desse jogo ainda? Essa missão, de novo, é bem simples. É um bom e velho, sai atirando em todo mundo que aparece pela sua frente. Detonamos todos os inimigos aéreos e enfrentamos de novo o B1, aquele B1 aleatório que vem duas vezes, e missão completa. O legal dessa missão é que nós vemos que o jogo colocou uma mecânica até que única, de poder se esconder pra não ser detectado. Mas isso vai ser, pelo visto, nunca mais usado, né? Olha, a gente agora vai destruir o Archbird ajudando o Esquadrão Rascreens. Legal! E, de novo, o procedimento básico da missão é sempre destruir todo mundo até chegar no chefe. Que dessa vez nós vamos enfrentar o Archbird. Então nós abatemos ele, mudando tudo o que vimos nos eventos dos 5. E sabe o que é o mais engraçado? Essa é a única missão até agora que vimos que tudo que tá no textinho introdutório acontece exatamente o que é dito na missão. E o pessoal do Esquadrão Rascreens não aparecer, até posso especular que é por causa do lance desse jogo ter sido lançado pra celular. Então não ia dar pra botar 4 aeronaves ali voando pra te ajudar, que senão ia virar uma maçaroca no meio da tela, né? E agora chegamos no último arco do jogo e, cara, que interessante, vamos acompanhar os eventos de Prince Combat 6 durante a Guerra Civil que estava rolando lá em Estováquia. Mas, como sempre, né? De novo destruímos uns alvos aleatórios e destruímos um bombardeiro gigante aleatório, eeeey. Cara, nesse momento foi uma coisa que eu fiquei me pensando. Não seria mais interessante se esse jogo se passasse só durante alguns momentos que não fossem influenciados pelos jogos principais? Tipo, vai, igual as primeiras duas missões que tentaram fazer isso. Mas com coisas do tipo, fulano de tal te contratou para fazer tal coisa, vai lá, pois, poxa, ia ser muito mais interessante. Os militares de Nordevina que nessa missão estão putaços agora, pois a Easter Faction enganou eles e declarou guerra contra Eméria. Cara, vamos lá. Isso é engraçado, pois se você jogou esse Combat 6, você sabe que Estováquia decidiu declarar guerra contra Eméria literalmente de surpresa. Mas, cara, 2013, fim dessa briga toda. Você ia imaginar que isso ia rolar dos malucos querem atacar Eméria? Bem, essa missão é para a gente dar suporte, aparentemente, para o que seria o fim da missão 1 desse Combat 6. De novo, os meios inimigos de sempre, mas dessa vez, no final, temos um novo chefe, que é... Um navio de batalha... Que pode destruir as forças aliadas, pelo que entendi... Tá, né? Não é como se todos os jogos aceitam de afundar esses bichos, se por incrível que pareça... É um negócio engraçado que um cara fez uma ilha em um formato de caveira aqui no meio da missão, sei lá porquê. Imagina você estar lá jogando o Ace Combat lá, você vê aquele Spakman no meio do nada lá, símbolo do Ananco no meio do nada, e do nada você voando para uma ilha lá, você está voando para uma caveira. Olha, agora é a batalha final do Ace Combat 6. Sim, mentira, uma historinha. A Gracie Mano se virou sozinha nessa guerra toda. E essa missão, caramba, vamos usar uma aeronave experimental para... Destruir uma artilharia que está protegendo a Chandelier. Ah, ok. E, caramba, a aeronave experimental é o F-35 aleatório que vimos nas missões anteriores. E a nossa? Uma artilharia aranha no meio do deserto. Sim, galera, vocês se lembram quando a Chandelier ficava lá no meio do deserto, não no meio do negócio de gelo? Então, a missão nós temos que escanear essa aranha bizarra aí, e bicho, na boa, é um saco, pois uma passada de laser daquele treco já é o suficiente para te matar. E se você se escote, você perde o scan e é fim de jogo. E esse início é um porre danado, pois você vai se lascar aí muito durante essa parte de ficar brincando de Skulls Cold. Como vocês estão vendo aí na minha gravação. Depois de escanear o inimigo, você enfrenta um jato, você chega na rodada final contra ele, que é... Acertar a parte desprotegida de um escudo de energia de força. Caramba, bicho, os caras já estavam planejando fazer o Arsenal Bird e o escudo dele lá no Esse Combat 7. Pode só estrói o treco e... Come on! E aí, igual é de vez, seu jogo só te dá um parabéns. Vocês zeram isso. E aí, isso, ganhou uma medalhinha por ter defendido o Northern Winnick. Tipo, defendendo o quê? Vocês estavam de boas nesse tempo, pô? Nesse tempo todo, pô? Ninguém estava querendo atacar vocês? E por incrível, essa nessa parte aqui depois, o meu botão não estava funcionando e o jogo travou. E aí. Cara, eu nunca tinha zerado o Northern Winnick até hoje. Principalmente por eu não ter um celular que rodasse ele. Apesar que alguns anos atrás eu já tinha jogado ele em um emulador, mas eu não cheguei a zerar. Eu só tinha feito o que eu me lembre a missão de treino e essa missão 2. E olha, vamos começar agora essa review aqui pelos pontos positivos. Os sprites. Os sprites desses jogos são lindos. Os caras conseguiram fazer animações até que únicas para os caças. Como era o D.V. que possui e puxa o vetorial fazendo cobra quando se usa as contras-medidas. Ou o F14, que não é um F14, abrindo as asas quando se chega em uma baixa altitude. Mesmo sendo algo até limitado, foi um bom trabalho. E as músicas só tocando apenas uma vez ou duas são até que legais de se ouvirem. Mas quando como elas não tem looping, se elas se encerram, ficam aquela sensação de vazio. Muito pela falta de som mesmo. E as vezes dá até aquele incomodado, tipo caramba, bem que podia ter um sonzinho de tiro aí no meio até. E os efeitos sonoros, por mais que também seja até que meio bugados. As vezes tocando só uma vez, as vezes tocando um pouco fora de hora e tal. Eles são até bem interessantes. E você jogar nesse modo só com os efeitos sonoros já compensa pela falta de música. Os desafios que o jogo apresenta pra conseguir essas estrelas são uma coisa legal. E vale a pena muito pelo fator replay. Mas você pode ficar voltando nas missões pra conseguir todas essas estrelas. E ainda por cima, ganhar mais crédito pra melhorar seus caças. Apesar que nessa parte de melhorar eu não cheguei a notar uma diferença tão grande assim. Só mais por parte da metralhadora, mesmo que ela chegue a causar mais dano. As aeronaves são outro fator interessante. Assim como o 3 e o Advance, o visual delas são bem bacanas. Apesar que o J20 nesse jogo não mudou praticamente nada da vida real pra ele. Algumas coisas da gameplay eu achei bem interessantes e únicas, por sinal. Como por exemplo o uso dos mísseis contra os inimigos. A mudança de modos, tipo a Salt-Orison. Apesar que podia eu ter feito de novo algo tipo Shavos ou Raystorm. No caso você poder tá voando e poder usar a bomba e a metralhadora ao mesmo tempo. Tipo enfrentar os salvos aéreos e terrestres. Mas acho que pela limitação do celular. Isso seria algo muito pior e mais difícil ainda de se fazer. Agora rapaz, vamos falar do que esse jogo faz de ruim. E falando logo a real que, cara, eu cito que esse jogo não era pra ser um Ace Combat. E colocaram só o nome da série de última hora. Pois, meu, ele dá muita sensação que ia ser um jogo aleatório de navinha pra celular. Ou até mesmo pra aquele site tipo Clique Jogos da Vida e tals. Mas a Nanko na época, se vocês estão vendo meus vídeos ou até se lembram. Tava querendo vender a franquia Ace Combat de qualquer jeito. E deve ter pensado, poxa, isso enviou o nome Ace Combat aí no meio, vai dar muito certo, não vai? E a resposta é... não. Indo de novo por partes. Falando aqui da gameplay. Ela faz praticamente o que seria interessante pra um Ace Combat Advance. Pois, mais pode ser com esse mesmo emulador. Mais os atrasos que as vezes o jogo dá nos controles. Faz com que você tome danos até que extremamente bonos. Além de apresentar mecânicas, você só vai almoçar uma vez e simplesmente dane-se. Tipo, poxa, a mecânica de se esconder foi até interessante. Mas aquilo ser usado só uma vez foi meio desapontante. Mas se tem dois momentos extremamente irritantes no jogo. É o controle extremamente zoado de quando você controla o Archie Bird. Que simplesmente você não consegue manter ele fixo. E a missão final que, pelo amor de Deus. Quem foi o masoquista que enfrentou, que inventou aquele laser aqui de não hit kill? E o mais engraçado é que dá pra você bugar o laser, pelo que eu andei notando. Outro ponto que eu noto que ele era pra ser um jogo aleatório de navinha. Vem por parte de alguns chefes. Como os bombardeiros verdes ou cinzas que você enfrentasse esse que cara. Aquele visual tatou totalmente algo pra que viríamos um jogo de navinha futurista. Como o jogo da série Raiden, por exemplo. Além da história que, meu irmão. Dá pra notar que o pessoal que fez o jogo não tinha a mínima ideia de como que era esse combat e sua história. As tentativas de fazer as ligações com a história principal são bem bizarras. Além que dá pra notar muito que provavelmente só decidiram fazer algo relacionado à história de última hora. Uai, mas como assim? A história não é o primeiro que você tem que fazer em um jogo? Então, não. Primeiro você tem que pensar logo na gameplay. Depois você coloca os gráficos. E por último você dá o contexto de tudo o que tá acontecendo. Se você pegar muitos jogos, usa a própria história para ensinar uma mecânica nova. E é aqui o que dá pra notar que ele se está fazendo jogo até que... Ai, vamos por o que é um Ace Combat? E pum, surgiu isso. Momentos que se contradizem com o T-D-C no textinho, por exemplo. Estão lotados, como vocês viram anteriormente. Porque, poxa, vamos parar pra pensar. Se a gente inventasse uma história aleatória pra esse jogo. Ele, basicamente, ninguém ia perceber que é o Ace Combat. E os inimigos também seriam até repetitivos e até entendíveis. Pois é um jogo feito para celular e provavelmente a equipe não tinha experiência. Mas eles podiam ter muito bem misturado vários inimigos, como nós vemos em jogos de navinha, por exemplo. Pra não ficar só... Aí vem sozinho o B1, que não é o B1, e você abate ele. Podiam pôr outros inimigos no meio disso tudo aí. Mas, em aquele caso, provavelmente, porque ele foi feito com o C.B. duração de jogo de celular, não ia dar pra fazer isso tudo. Outra coisa que me incomodou um pouco no jogo é a parte que nós temos que voar baixo para acertar os inimigos. Alguns momentos os caras botam os inimigos tão perto da parede ou em cantos tão estreitos que você mal consegue manobrar. E toma dano de graça. Principalmente quando você está usando aeronaves com grande manobrabilidade. Mas, pelo menos, foi legal eles terem colocado aquele alerta de colisão. Mesmo que às vezes você se mova super rápido e trombe neles. Já o Fator Replay, cara, essa é a parte que eu mais gostei. Por mais que todas as fases sempre pareçam as mesmas. Mas algumas são até mais simples, como as que focam o som e você ficar abatendo aeronaves. Aí você pode voltar nelas tanto para pegar mais estrelas, passar sem morrer ou até pegar mais crédito para pegar outras aeronaves e ir melhorando elas também. Além disso, tem as medalhas que, sinceramente, eu achei bem ok. Tipo, tem até aqui bastante coisinhas para se vacer se você quer ter um 100% do jogo. Mas depois que você zerar, é aquele treco que talvez você pode ficar voltando trivialmente, mas não dá aquela vontade de, ó, eu quero reservar o jogo. Principalmente que o único jeito de você recomeçar o jogo dando um New Game Plus, um New Game no caso, é você limpando os dados dele. Agora vem uma coisa que vocês podem estar se perguntando. Esse jogo, você achou ele melhor que o Advance? E a resposta é sim. Não é um jogo mais interessante, mas sua gameplay é até um pouco mais polida do que aquela jota estranha. Mas mesmo assim, eu não chego a considerar esse jogo nem como um Ace Combat. É como se ele tivesse outro nome e com certeza ele seria mais passado como um jogo qualquer de celular. Além que as limitações de celular acabam afetando muito. Mas é um jogo que, sendo bem honesto, eu até recomendo se você tá aquele negócio tipo Poxa, tô sem nada que jogar, quero jogar alguma coisa diferente, vou pegar... E agora vem aquilo lá que eu falei no início do vídeo, que é sobre a divulgação desse jogo e como que eu cheguei a encontrar ele e tals. Cara, em Northern Wings, vendo bem honesto, esse período de Ace Combat era um período que, se a gente for olhar, tinha muito mais quantidade do que qualidade. Basicamente, esse vídeo aqui já encerra esse período tão bizarro da franquia Ace Combat. Mas se a gente for olhar, a gente teve praticamente vários títulos duvidosos. Assault Horizon, Northern Wings, que é basicamente o jogo que estamos falando agora. O Assault Horizon Legacy, o Cross Rumble. E o Mad Storm, que é tão jogo daorinha. Mas, cara, a falta de divulgação da Namco que teve com esses títulos menores foi algo bem de doer. O Northern Wings, eu lembro que eu descobri ele por causa do Orkut, que vira e mexe alguém chegava a comentar sobre ele. Mas era aquele negócio que ninguém chegava a explicar como que pegava e tals. Que até colocaram aquelas ideias de, caramba, como é que você conseguiu jogar? Ah, então, só consegui jogar agora pra valer por causa de emuladores. Porque como naquela época os negócios já estavam indo pra outros tipos de celulares e tals, e é que negócio, né? Às vezes o pessoal nem entendia direito como funcionava a internet, e a internet ainda estava ganhando força, as comunidades também. E o Northern Wings até hoje ele é um jogo desconhecido. Do máximo que uma pessoa ou outra manja dele, é que você consegue controlar o Ark Bird em uma das missões do jogo. Mas é aquele negócio que ninguém chega a explicar tão a fundo de como que é e tals. E na boa, se alguém que nunca jogou viu isso, com certeza ia ficar frustrado. Até mesmo na época, se alguém chegasse e comentasse que você só controlava aquele retículo. E se a gente olhar pros dias de hoje, esse Combat 7, por mais que esse Combat 7 seja uma franquia que só tenha o 7, é um jogo que teve muito mais qualidade do que esse período. Meio que a franquia só, se você for olhar esse tempo todo, ela só começou a voltar a andar nos trilhos a partir do Infinity. Essa geração, desde o Tomatino e Assault até o Infinity, ela meio que começou a ir ladeira abaixo e começou a voltar pra onde tava. E praticamente esse daqui foi o meu vídeo do Northern Wings. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E agora eu vou ficando aqui para dar os avisos aqui dos próximos vídeos. É aquele ritualzinho de sempre, às vezes as coisas ficam fofando nela e tals. E eu vou ficando por aqui. Para quem quiser, continue ouvindo aqui. E para quem não quiser, até o próximo vídeo. Fui. E mais um vídeo de esse Combat completo aqui da série principal de análises do canal. Dessa vez eu vou ter que comentar um pouco aqui, porque eu tô trazendo esses jogos mais desconhecidos de esse Combat pra vocês. Eu sei que não ouvi ninguém perguntar isso, mas eu noto que esses jogos fora dos números principais, tipo o 2, o 3, que eu vou pegando até os populares aqui, esse Combat 2, esse Combat 3, o 4, o 5, o 0 e o 7, a galera muitas vezes não dá bola. Mas como um cara que tá querendo falar sobre esse Combat, eu acho até injusto ignorar esses outros jogos como o X, o X2, por exemplo, o Infinity. O próprio Advance, por mais que ele tenha sido um jogo bem ruim, eu quis trazer ele já pra abordar. E são jogos que o pessoal acaba não comentando, e pode até mesmo o pessoal olhar e pensar que algum jogo genérico que inventaram, ou que eu tô inventando fanfic aqui, mas não, eu não tô inventando fanfic. Meu objetivo é cobrir o máximo de coisas que der de esse Combat. Claro, o que tiver no meu alcance e que eu conseguir jogar. Por exemplo, esse Combat 6, como eu sempre falo em quase todo vídeo, é um jogo que tem 99.9% de chance nesse período. Deu não falar dele, por mais que eu já tenha zerado ele uma vez, ele foi um zeramento no nível, eu peguei o CFA-44 e cheguei pra speedrun, porque eu jogava nos meus intervalos de faculdade. E se eu quero jogar o 6, eu quero jogar com o normal mesmo, pegando a aeronave, passando pelas missões mesmo, justas, e acompanhando toda a história, zerar duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, quarenta vezes, pra comentar que eu podia ser licente pegar e falar, ó, eu vou pra vingir que joguei o 6, mas eu estaria sendo injusto. E aí, agora, até falando disso, os próximos vídeos de análise aqui no canal, ainda estão sobrando alguns jogos pra eu falar. No caso, são dois jogos, que são o Ace Combat XI de iPhone. Sim, eu zerei esse Combat XI, eu já estou pra ser a L pela segunda vez, e vou fazer uma review. Eu só preciso dar aquelas gravadinhas e preparar o roteiro também. E a última que vai demorar um tempo, porque eu quero que faça um vídeo bem detalhado, é a review de Ace Combat 7. Tem outras coisas também que eu tô planejando trazer aqui pro canal também, continuar fazendo aquela minissérie, falando de como que se joga esse Combat. Não, eu não me esqueci daquela ali, eu vou continuar sim, mas eu vou estar variando os jogos, porque agora eu vou estar mais usando o Ace Combat X. E também eu vou estar também fazendo, se der, outras coisas, já falando da franquia Ace Combat, como trazer das curiosidades, como eu fiz também daquela da UGSF também, eu já tenho uma planejada aqui também. E também eu pretendo continuar trazendo alguns outros vídeos meus. Claro, esse como eu falei lá, vão ser meio que quando o deck, são os revisitando alguns jogos da série Ace Combat, que eu já fiz review. Eu já tô planejando já o próximo, mas é aquele negócio que esses daí, eu não dou uma garantia de quando pode aparecer aqui. Tipo, pode aparecer mês que vem, pode aparecer só o fim do ano, pode aparecer só daqui a 30 anos, mas vai aparecer esse ano ainda, vocês vão ter mais um ainda, eu pretendo, se der, vamos ver se vai atrasar mais. Mas eu acho muito difícil, pois eu acho muito de uma opinião, acaba minha não mudando. E pro Cafofão do Nelo, vocês devem ter acompanhado, devem ter percebido que eu tenho uma desacelerada, mas é porque eu tô focando aqui, sim. Pra quem deve se perguntar, é difícil focar em dois canais ao mesmo tempo, porque essas aqui é negócio, não dá pra você escrever dois solteiros ao mesmo tempo, porque as vezes começa a escrever um, aí você escreve pro outro e volta pra um, e essas aqui é negócio, você se perde, aí você começa a ter que focar em um. E eu prefiro fazer um vídeo de cada vez, em vez de ficar fazendo um monte de vídeo de uma tacada só. Hoje eu tô fazendo a próxima review do Cafofão do Nelo, vai ser um negócio bem diferente. Já provavelmente quem for ver aí, já deve ter até visto, vai ser relacionado com aeronaves também. E esses daqui foram os avisos que eu ia dar aqui pra vocês. E bem, agora realmente eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fus!